Bom, gente, estou de volta, né? Para variar um pouco, o pessoal está mandando eu tomar cuidado aqui, com o coração. Agora eu sou avô, né? Tenho responsabilidade. Não, gente, assim, mais uma vez falando para os senhores, né? A gente não tem nada contra nenhuma candidatura específica. Eu, por exemplo, não tenho nada contra nenhuma candidatura específica. Eu só acho, na verdade, eu tenho certeza de que tem gente ali que tinha que ter vergonha na cara de se colocar publicamente a ser candidato. Isso aí, né? E se você quiser, você me pergunta em box que eu te digo um por um, tá? Que eu não tenho medo de ninguém, não. Pode me parar na rua, como o pessoal está falando. Ah, quem é aquele vagabundo que você está falando? Pode vir na rua, que eu não vou falar aqui, por óbvio, para não dar motivo para vagabundo ir para a justiça. Que tem uns ali que são craques, né? São faixas pretas de justiça. Olha, só de se defender de processo, então, os caras estão, né? Catedráticos. Mas não vou dar esse mole aqui, claro que não, né? Mas se você quiser me perguntar aqui no inbox, se quiser me perguntar no meu perfil lá da rede social, me parar na rua para perguntar, pode perguntar que eu te falo, né? Tem muita gente perguntando. E aí, Anderson, você vai votar em quem? Pode perguntar também que eu falo. Já tem meu candidato definido e vou falar para você se você quiser saber. Agora, não venha com essa, né? De falar de experiência, né? Que vamos fazer isso, vamos acabar com isso, com aquilo. Pelo amor de Deus, né? Primeiro que o senhor não tem tempo para isso, né? O senhor está no mandato tampão de dois aninhos, não dá tempo de fazer nada. Tem que chegar lá para corrigir problema. Problema criado, inclusive, muitas vezes pelos próprios que aí estão, né? E, mais uma vez, finalizando essa questão aí dos vereadores, vai fazer campanha eleitoral na sua casa, amigo. Na Câmara de Vereadores não é lugar para fazer campanha eleitoral, não, tá? Fica de olho, porque isso é crime. E os senhores que votaram nesses vagabundos que estão fazendo campanha eleitoral em plenário de Câmara, os senhores têm que ficar atentos para na próxima não votar. Porque isso é coisa de vagabundo, tá? Tem que saber diferenciar. Vai atuar como vereador depois que acabar a sua atuação como vereador, que, aliás, é ridícula, né? Dois dias da semana, você vai lá, uma hora, duas horas e vai embora com um salário de 10 conto no bolso, né? Mais os muitos cargos que tenha disponível, né? É ridícula a atuação do vereador em Teresópolis. Ridícula. Já falei isso aqui muitas vezes. Agora, vai pegar essa atuação ridícula, ainda vai usar para fazer campanha eleitoral? Ah, tenha santa paciência, né? Reclamar dos 20 centavos na passagem é mole. Agora, dos 10 mil que colocou na conta, ninguém fala, né? Ninguém fala. Não tem nenhum machão para falar. E olha, muita atenção, tá, gente? Muita atenção. Os grupos políticos estão por trás desses candidatos. Muita atenção. Tem miliciano, tem nego que está preso, tem matador, tem de tudo. Tem de tudo atrás dessa galera. Muito cuidado. Se quiser saber, eu conto também. Quem é o miliciano, eu conto. Só me pergunta. Me pergunta que eu falo tudo. Vamos conversar com o pastor Tiago que eu estou precisando. Pastor Tiago falou. Bom dia. Parabéns pro seu vovô. Pelo amor de Deus. Segura esse coração, meu irmão. Ô, Rodrigo, tem foto do Heitor aí, não? Bota a foto do Heitor aí. Tem que botar a foto. Pra gente acalmar. Agora, você não tem ideia, minha gente. Você não tem ideia. Eu estava do outro lado e eu estava ouvindo. O cara não precisava nem ter diário na televisão ali. Estou passando aqui na Carmela Dutra e estou ouvindo o Anderson gritar. Pai do céu. Está bem, irmão? Eu sou um cara paciente. Você sabe disso. Eu sei, mas o status do jeito que está, se a gente não se revoltar, se a gente tiver um ato profético nessa relação de denúncia de mais obras, os próximos ficam do jeito que está sempre. Esse eterno retorno do mesmo. E uma coisa interessante, gente, é assim, você pode imaginar assim, ah, a religião e a política são caminhos paralelos, né? Mas, olha, muitos desses desmandos acabam aqui, ó. É nas mãos do pastor, que tem que pegar essas questões sociais. Não tem jeito, né? Sim, sim, lógico. Porque enquanto o negro está vagabundando aí, agindo corruptamente, as questões sociais são deixadas de lado. E a igreja que está abraçando isso. Sim, sim, sim. A gente consegue perceber que esse status, como você mesmo colocou, essa insensibilidade da empatia em relação ao outro, vai sendo deixado de lado, porque o cara está pensando naquela história mesmo. Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Eu preciso resolver o meu caso, o meu problema. Vou trazer as empresas para cá, vou fazer isso, aquilo. Você comentou uma coisa assim, que foi excepcional. Você pega aí um município que, infelizmente, está falido, cheio de problemas, cheio de dificuldade, e você encontra nove pessoas que estão dizendo, eu quero assumir isso porque eu sou o melhor de administradora. É muito desprendimento, né? Eu sou um CEO de... É muito desprendimento, né? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa por trás disso. Tem muita... E isso é comprovado pelo histórico do camarada, pelo currículo da pessoa. A gente não espera uma Madre Teresa de Calcutá, a gente não espera uma Ratma Gandhi para ocupar um status desse político. Até porque pessoas como essas nem adentraram o status político porque sabem que a corrupção é tão grande que poderiam ser oprimidos pelo rolo compressor desse status político. Chamado sistema. Exatamente. Desse sistema corrupto. Agora, isso também não se torna justificativa para a gente olhar para esse status de corrupção e desse rolo compressor do sistema e dizer que vai ser sempre desse jeito e cantar como Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às seis horas da manhã. Me sorri com um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Esse eterno retorno da corrupção, isso deve ter o evento, que é esse evento limiar, o evento que quebra o estigma da corrupção e da estrutura corrompida pelo erro. E aí, talvez uma palavra que às vezes as pessoas têm arrelia porque ela sempre vai transmitir como conotação religiosa, mas ela não está apenas no status da conotação religiosa, que é a palavra pecado. A palavra pecado nada mais é do que alienação. Eu me torno alienado do mundo. Eu me torno alienado de Deus e, consequentemente, eu me torno alienado de mim mesmo. Estar alienado de si mesmo é o quê? É não tomar consciência do abismo que se é. Não tomar consciência da pessoa que está se tornando. Não tomar consciência do caminho que se está fazendo para fora de si. Quando você não toma consciência disso, talvez a palavra consciência deveria ser usada mais ainda no nosso vocabulário e não apenas no vocabulário para virar verborragia, mas no vocabulário do entendimento, da ruminância, de repensar o que isso quer dizer, tomar consciência de quem eu estou me tornando e tomar consciência do que me rodeia. Aí você toma consciência que existe um pecado nas estruturas. Eu já falei uma vez isso. É algo muito caro a teologia latino-americana, essa ideia de pecado estrutural. A ideia de que não apenas existe o pecado do indivíduo, mas existe também o pecado nas estruturas. E aí, quando chega uma pessoa extremamente bem-intencionada, mas não digo nem só bem-intencionada, porque de boa intenção o inferno está cheio, mas uma pessoa que esteja ali empreitada, na empreitada de fazer o bem público, de entender o que é ser político, que a gente já também comentou a história da diferença entre idiota e político. O idiota é aquele que pensa na visão umbilical e o político é aquele que pensa no bem público, que pensa no bem comum. Então, um camarada que vive na verve, a empreitada política, e ele chegar e dizer agora as licitações, as OS ou qualquer coisa, não vão ter essa questão de eu vou ganhar uma berola, e não é uma berola qualquer, né? Não, eu vou ganhar uma berolinha, eu vou ganhar uma berolinha disso daí. Eu vou ganhar um almoço, não é um almoço. Eu vou ganhar alguma coisa, então eu vou pegar esse camarada. Anderson, ou a gente pega o nosso intuito profético, e quando eu falo profético, por favor, me entenda, que eu não estou falando de conotação religiosa. Profeta era aquele que denunciava as mais obras cometidas pela sociedade daquele período, daquele tempo. Então, várias religiões, como também várias personalidades, se tornam profetas, porque eles denunciam aquele tipo, Mandela foi um profeta, Gandhi foi um profeta, Maitereza de Calcutá foi um profeta, Martin Luther King Jr. foi um profeta. Ou seja, pessoas que olham aquele sistema e dizem, não, isso tem que ser denunciado. Mas não só na denúncia de palanque, tem que ser uma denúncia, que seja uma denúncia de ativismo. E quando eu falo ativismo, eu não falo sobre uma atividade ideológica de autopromoção. Eu falo de um ativismo que seja... Para mudar aquela realidade. Exatamente. Um ativismo que seja um ato de cooperativismo. Eu tenho que entender que existe gente que precisa de cooperar comigo, e nessa historinha, cada um vai fazer um montante para mudar aquela realidade. É aquela famosa historinha do beija-flor e o leão. O beija-flor pega uma gotícula de água e há um grande, mas um grande incêndio na floresta. E ele vai lá e joga uma gotícula de água, volta, pega mais um pouquinho de água, joga uma gotícula de água, daqui a pouco chega o leão, não sei se o leão é um elefante ou o leão, mas chega um elefante ou o leão, e se aproxima dele e diz, você acha que você vai fazer alguma diferença? Ele diz, pelo menos a minha parte eu estou fazendo. A grande questão é que se todos se unirem para que a parte se faça, a parte é o quê? Bom, a parte está lá na maquininha que você põe no confirma. A parte está lá no confirma. A parte está quando antes do confirma há uma tomada de consciência do porquê eu estou voltando naquele indivíduo. Análise da vida dessa pessoa, quem é o sujeito, o que já fez da vida. É o que você falou. Se você chega para um camarada e você já olha para o histórico dele, se você olha na ficha do cara e está subjúdice ou qualquer coisa que possa manchar o nível curricular... Esquece. Minha gente, entenda uma coisa. Esquece. A escuridão do submundo para ele já é algo que entra na normalidade. É cotidiano dele. Então ele pegar uma balinha ali e furtar e colocar aqui no bolso e mais à frente roubar uma cadeira, e mais à frente roubar um carro, e mais à frente tirar do bolso desse dinheiro público, que não é o ato metafísico. Dinheiro público é algo que é público, que é distante de mim. Dinheiro público que é meu. É meu. Quando o camarada toma... Quando o camarada toma essa propriedade, sai do nível metafísico ao dinheiro público e toma a corroboração do imanente, é meu, não é transcendente, é meu, é nosso dinheiro. Aí você começa a perceber que se esse camarada está acostumado com o submundo, não pense que esse submundo, como gênio da lâmpada, vai de uma hora para outra esclarecer, ele vai ser um iluminista esclarecido e a partir de então agora ele vai fazer tudo certo. É o que eu costumo falar, se o cara é bandido na vida particular dele, ele não vai deixar o bandido em casa e vai virar um excelente administrador. É um bandido com poder, é isso, é a única coisa que vai acontecer. E o mais importante de tudo isso é que o pastor lembrou muito bem, você tem uma responsabilidade muito grande quando você confirma aquela tua chancela. Por isso que quando você deixa de votar conscientemente, quando você vota porque alguém pediu para você, você está passando um cheque branco para outra pessoa. Ó, decida por mim aí, ó. Eu não quero nem saber. A gente tem que decidir, gente. Não tem mais tempo. Vou dar aqui uma notícia de última hora, né, pastor? Vamos dar uma notícia de última hora. Só para que você entenda como é que são feitos esses mecanismos de corrupção com o seu dinheiro. A nossa unidade de pronto atendimento, Natan Leite Garcia, a UPA, 24 horas de Teresópolis, está parada. Não tem médico. Não tem médico. Tem um pediatra só para criança que está muito grave. O resto, está todo mundo voltando para casa. E aí eu lhe digo, UPA, em Teresópolis, é a única porta de entrada do nosso sistema único de saúde. Única, tá? Única. E aí vamos analisar outras questões. Você sabe, né, que o prefeito que foi cassado, né, que está provocando essa mudança toda na nossa sociedade, porque mentiu para você, te iludiu, falou que era candidato, nunca poderia ter sido o que a gente está falando. Ó, subjude-se a campanha inteira. Não vota. Não perca seu tempo. Não atrapalhe a vida do outro. Não atrapalhe a sua vida. Esse candidato tentou contratar uma OS milionária. Ele e o secretário dele que quer ser candidato de novo. Tá aí, candidato a prefeito. Quer ser prefeito. Esse cara que quis contratar aquela OS, né, milionária. A justiça foi, bateu e falou, não, peraí, cancelaram. Aí o que aconteceu? O município é o responsável por pagar os funcionários da UPA. Parou. Aí você se pergunta, peraí, mas tinha dinheiro para pagar a OS e não tem dinheiro para pagar agora? O que aconteceu com esse dinheiro? O que está acontecendo? É simples, gente. Como é que o município vai na justiça depois pedir contratação emergencial de OS se tiver tudo funcionando? Como é que o município vai contratar emergencialmente uma OS amiga, né, que é fonte de corrupção? Me desculpe quem trabalha em OS. Os senhores trabalham em uma instituição corrupta. Não há a menor possibilidade de uma OS trabalhar dentro da legalidade. Não há a menor possibilidade. Não há. Isso é fato. Reconhecido pelo nosso judiciário. É fonte de corrupção. Então é pegar uma fonte de corrupção e lastrar de novo na saúde de Teresópolis. É isso. Porque se tivesse funcionando, como é que vai contratar emergencialmente? Então é isso. É isso que está sendo oferecido para os senhores. Portanto, quando o candidatinho lhe parar, bater no seu ombro, pergunte para ele, o que que o senhor vai fazer com a contratação de OS? O senhor vai contratar outra ou o senhor vai resolver esse problema? Porque, gente, saúde é o maior orçamento do município. Tem dinheiro. E não é dinheiro só nosso, não. É dinheiro que vem de fora para cá, que a União transfere. Tem que ser bem aplicado. E vamos parar com essa vagabundagem de ficar colocando OS para cuidar de UPA. Vamos financiar os nossos hospitais decentemente. Estou mandando calmar aqui. Olha o coração. Olha o coração, né, Rico? Olha o coração. A verdade é o seguinte, gente. E o pastor sabe muito bem. Eu passei por momentos de fragilidade na minha vida em que eu precisei do sistema de saúde. E não estou falando só do sistema público de saúde, não. Eu precisei do sistema suplementar mesmo. O sistema privado que tem plano de saúde, graças a Deus. Mas, mesmo assim, a saúde de Teresópolis chegou a um tal ponto. E por isso que eu falei aqui. Candidato a prefeito que não sentar o rabo aqui. Desculpa, pastor. Que não sentar o rabo aqui. E me der uma solução para a construção de meu UTI neonatal na cidade. Não vai sequer falar o nome dele aqui que eu não vou deixar. Não vou deixar. Não permito. Tem que resolver esse problema ontem. Eu estou há quase 20 anos falando da mesma coisa. Meu filho, que foi pai agora, quando nasceu, eu precisei correr igual um louco para levar ele para uma UTI neonatal no Rio de Janeiro, porque a cidade não tinha. Sabe o que aconteceu algumas semanas atrás, quando o meu sobrinho precisou de uma UTI também? Não tinha. A mesma coisa. 20 anos passaram. E peraí. E gasta-se milhões e milhões com o OS? Gasta-se milhões e milhões com contratos absolutamente corruptos? E não resolve o problema? Sabe como é que é o nome disso, gente? É roubo. É roubo. É pilantra. É corrupto. É vagabundo. E tem vagabundo, que eu já falei, que está com instituição corrupta na carcunda. Está querendo vir, ó, cavalgando para acompanhar a Casa Rosada com a instituição corrupta na carcunda. Muito cuidado. Já decorou a cartilha da corrupção. Já está instituída. Não tem como fugir. E aí você percebe que o que você usou da palavra responsabilidade. Responsabilidade é saber dar resposta. E quando você sabe dar resposta, você vai até o final dizendo o seguinte, eu tenho consciência da resposta que eu dei para essa situação. Qual é a resposta que nós, eleitores, vamos dar a essa situação? É, de novo, fazer com que 20 anos passados se repitam. Voltem. É virar um saudosista de cidades alheias, porque Friburgo tem, Petrópolis tem, Rio de Janeiro tem, e nós não temos. E aí a gente começa a desacreditar na cidade. Uma das grandes questões é que talvez nós mesmos não acreditamos naquilo que nós temos. Nós mesmos não acreditamos no potencial da nossa cidade. Nós mesmos não acreditamos que a gente pode sim viver numa cidade melhor, num empreendimento melhor, com gente melhor, mas que um gente que seja o trabalhador e o eleitor que olhe para isso e diga, na minha geladeira você não vai roubar nada. Porque o cara faz isso. O cara está indo na sua geladeira, abrindo a sua porta e pegando, e levando os mandamentos da sua dispensa. Então, ou seja, ou a gente se imbuí, e se imbuí de corpo e alma, desse instrumento profético, que é o quê? A demanda profética é denúncia de más obras. A demanda profética é não só ativismo, não é ativismo para autopromoção, é ativismo para cooperativismo, para fazer a coisa acontecer. E terceiro, quando eu vejo alguma coisa, e o profeta tinha isso, ou ele ao perceber aquilo todo, porque ele tinha tido vislumbre do que estava acontecendo, e você denuncia isso tantas vezes aqui, tinha tido vislumbre do que estava acontecendo, ou ele pegava a malinha dele, botava nas costas e ia para outro lugar, ou ele dizia, não, eu sou parte da solução do problema dessas incoerências que estão acontecendo aqui. Eu tomei consciência. Agora, só tomar consciência e viver na letargia, na paralisia, virar um filósofo contemplativo? Não. Consciência é tomada de atitude. Eu tenho consciência do que eu sou. Eu tenho consciência do que está acontecendo ao meu redor. E agora? Vou fazer o quê? Eu vou cruzar meus braços? O instrumento social, como você falou, da igreja... Você é cidadão. Você. Mas que instrumento de cidadania é esse que não funciona? A igreja, ela particularmente faz algumas coisas. A nossa juventude, a gente começou a fazer um projeto em paineiras no final do ano passado. Não gosto muito de falar isso porque parece que é autopromoção de algum lugar. Mas, assim, você vê lugares como paineiras, que existem vários lugares lá, becos de boca de fumo. E crianças sendo atendidas por informática em inglês, música, espanhol, pessoas que estão indo em esportes, jiu-jitsu, ou seja, pessoas que estão indo para lá. A gente, no segundo semestre, três córregos serão atendidas. A gente vai abrir uma outra instância em três córregos. A igreja faz uma parte, mas é mínima. Agora, se o cidadão, independente da religião, levantasse as mãos juntos e dissesse o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse centro aqui porque está muito feioso, vamos botar umas flores aqui, vamos tentar melhorar a nossa cidade, vamos acreditar. Como gente que em Gramado, que foi os instrumentos privados e não públicos, que mudaram as instâncias e fizeram o seguinte, não, a gente acredita nesse lugar. E a gente acredita que a nossa cidade pode ser melhor. É ponto turístico. As agências de turismo vendem pacotes atrás de pacotes e não são pacotes pontuais, não são pacotes recorrentes. O ano inteiro. O ano inteiro. O Terezópolis precisa ser pacote recorrente do turismo. O cara vai vir para cá, vai em os eventos que o Azara faz aí, me amarram nessa ideia do empreendedor. E eu entendo muito que justiça social, a melhor resposta de justiça social é geração de empregos. Então, tem lá o Azara fazendo uma opção de coisa, vários empreendedores promovendo uma opção de coisa. Ou seja, instrumentos públicos não funcionam, os privados, as instituições religiosas, filantrópicas se reúnem e diz o seguinte, então vamos dar conta do recado. Se os caras não estão conseguindo fazer, a gente tenta fazer e tenta promover. Por quê? Porque se a gente se unir, esse mundo aqui que está vivendo muito mais um caos do que um cosmo, pode ter os tons do paraíso. O paraíso não pode ser desculpa para eu não fazer nada aqui na Terra. Tem gente pedindo a Jesus, volta Jesus, para que a gente acabe logo isso tudo aqui. E o cara fala assim, se está de mal a pior. Volta para eu ficar susto. Não vai. Não vai. Porque se Adão for chamado em Gênesis capítulo 2, para lavrar o solo, e isso não tem nada a ver com o pecado, porque o cara falou assim, está vendo? Se Adão tivesse pecado, a gente não tinha que trabalhar. Não tem nada disso. Era a prerrogativa adâmica que ele trabalhasse, do Éden que ele trabalhasse. Então, bora trabalhar e arregaçar as nossas mangas para mostrar que a nossa cidade vale a pena e acreditar em Teresópolis. Verdade. Bom, pastor, obrigado pela participação de novo. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Rodrigo, não achou a foto do Heitor? Não, não achou nada. Também a gente ficou aqui falando para caramba. Caramba, eu queria terminar com a foto do Heitor. Mas olha, está bem, está super bem. O pessoal está me perguntando aí. Vai receber alta hoje, se Deus quiser. Vai para casa, vai ficar lá sendo paparicado por todo mundo. E a gente está feliz demais. E também está voltando para casa hoje o Dânio, né? Ai, glória a Deus, cara. Graças a Deus, gente. Só coisa boa. Só coisa boa. É o que a gente espera realmente da nossa cidade. A você que esteve nos acompanhando aí até agora, muito obrigado pela sua participação. Lembrando, amanhã estamos de volta aí, se Deus quiser, com mais um dia como hoje, né? Muito produtivo, muitos convidados bacanas, muitos assuntos legais. E eu espero que você, como acompanhou comigo hoje, amanhã esteja novamente juntinho comigo aqui. Um grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. Tudo pela vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí